Hoje temos connosco o José, que estava a ver na Argentina um certo belo dia, decidiu ir fazer uma viagem para a América do Sul e depois, quando eu por ela, estava a fazer casas na Amazónia, apenas para ficar 3 meses, mas acabando por ficar muito mais. Fiquem por aí, vão curtir. Joseph, meu man! Então, está tudo? Está tudo bem. Obrigado por fazeres parte agora da família e da metamorfose ambulante. É um prazer, é um prazer. Então, contas, em primeiro lugar, como é que for separar a Argentina? Portanto, eu sou arquiteto, eu ganhei uma bolsa naquela altura, antes da crise, naquela altura, havia uma bolsa espetacular, que era o Inovarte, e eu candidatei-me, consegui, e o Inovarte, a candidatura do Inovarte era maravilhosa, porque era olhar para o mundo e decidir, tu podes escolher, não era como o Inovcontacto que sorteia o sítio, tu podes escolher o sítio e podes fazer o contacto com a entidade e depois aí é que fazias a tua candidatura. Muito melhor. Portanto, eu olhei para o mundo, onde é que eu gostava de ir? Pai, isso foi ótimo, sei lá, tinha para aí três ou quatro sítios mais ou menos estabelecidos, comecei a fazer contactos, pronto, e na Argentina foi o contacto mais fácil, pronto, que adiantei-me com um estúdio da Argentina e fui aceito. Nice. E foste fazer o quê, exatamente? Pai, estágio, tinha acabado o estágio cá, resolvi as coisas todas de entrar na ordem dos arquitetos, não sei o quê. Achei que tinha que resolver isso tudo antes de fazer um arranque, um passo, porque tinha muito esta vontade de explorar muito o mundo. E depois fui para a Argentina, fiz um estágio, estive lá um ano e tinha com um amigo meu um plano já de longa data, quando éramos putos, de, pá, temos que fazer um dia de um documentário de uma viagem, não sei o quê, tínhamos isto, mas aquelas conversas que o gajo faz uns copos, ou seja... E fala-se 50 mil vezes. E planos, e muitos de todos não acontecem, mas este, como é que eu falo com o Faria? Pá, tu ir para a Argentina, meu, tipo, se calhar é agora, se calhar é, vamos mesmo arrancar com aquilo, se não queres ir aqui a ter e vamos fazer esse filme, não sei o quê. Pai, o gajo disse que sim. Que idade é que eu tinha? Portanto, isto foi 2010, pá, aí, portanto, eu tinha menos, sim, eu tinha menos de 30, tinha 28, 28, 29. Então, foste para lá, falaste que faria, faria, ainda até comigo. Faria, ainda até comigo, a seguir a acabar o estágio, pá, o gajo foi, fizemos um filme. Mas ele já era, tipo, realizador? O gajo realizador, sim, sim. O gajo estava até a viver em Macau, o gajo estava a vida estabelecida lá, a fazer, já a montar uma empresa, não sei o quê, tirou uns 4, 5 meses e veio ter comigo a Argentina e a ideia era chegar até à Colômbia a fazer um filme. E pronto, fizemos o filme, assim, tipo, o filme a ir acontecendo, a ser desenvolvido à medida que tivemos, obviamente, preparámos uma ideia de guião, porque, por isso que sabíamos que há muitos, pá, não há, não falta filme sobre viagens, não é? Tipo, já se fala tudo, é só, desde cozinhar, desde o gajo que foi roubado, desde o gajo que compra flores, desde o gajo que só vê monumentos e tal. Então, nós queríamos arranjar uma coisa qualquer que fosse diferente e tentámos um bocado, assim, por isso é que eu estava com a ideia de que era um bocado ingênua a ideia agora, que eu vejo para trás, é que queríamos, assim, achar que estava, assim, uma geração global, assim, um movimento qualquer de, começa porque tu próprio sentes, não é? Tipo, está, assim, um movimento muito grande de pessoas a viajar e nós achámos que podia ser o princípio, assim, de uma tal geração global que um desvanecer fronteiras, assim, uma ideia qualquer de, isto podia ser, ou seja, tínhamos muito interesse de fazer um filme de tempo, tipo, alguma coisa que fosse, registasse o que poderia ser, pá, como se alguém filmasse nos tempos dos hippies, quando alguém filmasse no tempo dos anos 80, sei lá, do trabalho e a competição e não sei o quê, aqui achámos que podia estar a aparecer, assim, um abrir o mundo desta geração. Estou a dizer, está-te a falar, não, portanto, tínhamos feito como se estivessem enganados. É pá, acho que, não quero estar aqui com o discurso primeiro, mas acho que, sei lá, eu estou política agora toda, assim, internacional, acho que a ideia de... Mas não achas que é mesmo verdade, que nós estamos a viver um, tipo, a era do backpacker? Estamos, eu só não sei é se isso traz tantos benefícios como eu achava, tipo, o tal desvanecer, o tal, pá, porque depois juntávamos a ideia de ver o Skype, ou o Facebook, pá, estávamos ainda estávamos, era o princípio disso tudo, estávamos muito entusiasmados com a ideia de eu estou aqui, conheci uma malta da Austrália e tu vi que os gajos que se casaram, estou no outro lado do mundo a falar com a gente direto, pá, parabéns, pá, se não houvesse Facebook nunca queria saber isto, o gajo não tem motivo para escrever um e-mail ou uma carta, toda a gente conhece, não é, tipo, e havia essa energia toda. Pronto, e depois ele, o Farid, tinha voo de regresso da Colômbia. Portanto, onde andaste tu? Feiste a Argentina? Argentina. E que sujeito estiveste? Portanto, deixei a Patagónia para uma outra vez, pá, tem essa completamente lá, tem que ir à Patagónia, mas com tempo, também não podia ser, perdíamos pouco tempo, então, pá, decidimos, pá, Patagónia tem que se ver com calma. Portanto, fomos logo para o Chile, passámos ali pela zona do norte da Argentina e fomos para o Chile, subimos, pá, passámos pelos pontos, não é, Bolívia, Peru, Equador e Colômbia, é pá, Machu Picchu, não é, tipo, não é, que ganhou em cima como arquiteto é assim um momento épico da minha vida e depois, quando o Farid foi embora na Colômbia, eu sabia que tinha, passado ainda, faltavam uns meses, um voluntariado que eu tinha me inscrito, pá, mas sem saber bem o que é que era, na Amazónia. Tipo, isso é bom, ah, bom, não sei muito bem o que é, mas, pá, não tinha nada, não tinha plano para depois. As melhores histórias começam assim. Exatamente. Não sei muito bem, mas. Existe aquele ponto, agora o que é que eu vou fazer para lá, posso dar aqui umas voltas, pá, fiquei encantado com a Colômbia, dois meses lá, que, pá, e... Sabe, muita gente diz que é, pá, a maior parte do pessoal que eu conheço que já foi à Colômbia e diz que é dos países preferidos deles. Eu nunca fui. É pá, eu tenho um encanto gigante, é pá, foi muito fixe, foi muito fixe. É pá, mas isso também, às vezes as pessoas vêm me perguntar o que dicas devem fazer, ou mesmo dicas, pá, o que é que eu devo ir ver, para onde é que eu devo ir, e eu acho que depende muito das pessoas, depende de cada um, não é? Tipo, há uma coisa que pode ser afaginante a mim, para ti pode ser aborrecido e vice-versa, não é? Portanto, mas eu acho que a Colômbia tens tudo. Tens desde cultura, tens natureza, tens o metrópolo, tens vida, tens festa, tens tudo. Tens ruínas também, fenas. Tens, tens, tens a cidade proibida, tens cartagena. Não, incas não. É pá, já não lembro da cultura de lá, mas não, incas é mais no sul. Mas tens a cidade proibida, tens cartagena. A cartagena é o centro da idade medieval, toda a gente está apurrada lá para conseguir aquilo, não é? Enfim. E depois, desci até Letícia e apanham um barco e desciam Amazonas todos até Manaus para começar esse, portanto Manaus é mesmo no centro da Amazónia. Mesmo no centro da Amazónia? É, porque estrategicamente, foi uma estratégia militar, no tempo da ditadura militar, o Brasil, havia a mania da perseguição que iam tirar a Amazónia ao Brasil, não sei o quê, então há um general, que já não lembro o nome, decidiu fazer mesmo no meio da Amazónia uma cidade para marcar terrente. Tipo, aqui isto é nosso. Ok, eu sabia que Manaus era a porta de entrada para a Amazónia, pelo menos uma das, mas eu pensei que fosse mesmo isso, uma porta de entrada, não estando mesmo no meio, ok? Epá, não, não. E até há muito pouco tempo não havia acesso terrestre, agora, epá, é um dos aqueles programas, mas não vamos começar a falar dos programas na Amazónia que acabamos aqui a chorar, epá, porque aquilo está a ser desvastado de uma maneira assim alucinante de tempo, e pronto, e pronto, cheguei lá, cheguei lá a Manaus, que é assim uma cidade que, lá está, é uma cidade que supostamente não devia existir, não é, está no meio de um coração na Amazónia, está a ser uma super cidade já cada vez mais gigante ainda, altamente construída, betão, assim, agressiva. E quanto mais cresces, suponho que menos a Amazónia há, não é? E continua a crescer, não é, tipo, quem é que estabelece o limite? Tipo, agora já não podes construir, é mato, não é? Tipo, quem é que, aqui já não podes construir mais, não é? Tipo, há um gajo que corta umas árvores e aumenta, não é? Tipo, é gradual, não é? E pronto, depois fui para, esse programa de voluntariado era, é de uma ONG que se chama CISV, o programa era bastante fixe até, que era, portanto, nós íamos mesmo para uma comunidade, portanto, aqui estamos todos numa comunidade que é, portanto, às vezes muita ideia, porque eu tinha essa ideia, achamos que tanto, ou a Amazónia é simplesmente um deserto de floresta, e que não é, tipo, tu vais andando sempre pelo rio, vais encontrando sempre comunidades, tipo, ao longo de todo o mato, vais sempre encontrando... Mas comunidades, tipo, de tribos ou cenas mais... É isso, e depois há vários, depois é isso, há vários, depois também, é super diverso, como obviamente olhas para aquele mapa, obviamente há de acreditar que não é tudo a mesma coisa, não é? No caso, portanto, varia até de, por exemplo, só de águas, aquela onde eu estava, era no Rio Negro, que tem uma, como é que se diz, tem uma fauna completamente diferente do Rio Sul-Limões, que é tipo água barrenta, e aí é que estão os problemas todos, as piranhas, aqueles bichos todos, todos, que te devoram, não é? Tipo, os gajos da ONG, quando tem que ir para o Rio Sul-Limões, os gajos têm que ir tipo múmia, só deixa os olhos abertos, é pá, porque os gajos são devorados por mosquitos e 20 mil bichos, ali no Rio Negro, é mais tranquilo, nesse sentido, portanto, é mais pacífico. Dá para, tipo, nadar? Dá perfeitamente para nadar, sim, 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 dá para nadar, mosquitos não há assim cantantes, não há problema com malária. Jacaré, não é? É pá, uns jacarés pequenos, ah, mas... Só dão umas mordiscadinhas. É pá, não acontece muito, só, eles têm mais medo das cobras, as cobras é que é a cena com os gajos, tipo, cobras, ossas, os gajos também ficam assim meio com... Não curtei muito, eu acho. É pá, sim, 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 mas as cobras é a cena, acho que é uma cobra assim deste tamanho, que ele diz que, pá, até pode vir, pode vir aqueles gigantes que enrolam, não é? As anacondas, é pá, aí eu me viro, diziam os gajos, agora aquela pequenina que te apanha assim desprevenida, tipo, super venenosa. Pode ser você. É, exatamente. E pronto, e depois eu estava a fazer esse programa, que era, basicamente, a ideia era levar uns 30 internacionais de vários sítios do mundo e trabalhar com as populações locais, tipo, um bocado para tirar, porque há umas lendas e então nós queríamos registar, fazer um blog, não sei o quê, era um bocado porque essa ONG tinha percebido que há um grande isolamento dessas comunidades e essas comunidades, e com esse isolamento também há uma vergonha e depois até um preconceito que já chegou até ao... Vergonha? Ou mais... As pessoas são tímidas. Ah, ok. Ah, ok. Sentem-se menos do que o resto da população, enfim, tipo, são muito... É pá, é difícil sintetizar, mas há assim, há uma perspectiva de olhar para dentro de vergonha ou sei o quê, então a ideia da ONG era um bocado vir lá e estrangeiros curiosos de saber as histórias que eles contavam, que eles contavam meio entre, tipo, mas porquê que tu estás a querer saber isto? Mas eu falo em português lá ou é uma língua local? Sim, sim, sim. Ah, porque isto, para responder à tua pergunta, ali não são indígenas, não eram comunidades indígenas, é uma comunidade que eles chamam de caboclos, que já é mistura, ou seja, durante os picos da borracha, que são, que respondem exatamente às grandes guerras do século XX, muita gente migrou dentro do Brasil para a Amazônia para ir buscar um latex, para fazer borracha. Portanto, essas comunidades acabaram por ficar. O pico da borracha, se põe que seja a altura em que a borracha estava a ser mais produzida, mas para armamento e não sei o que. Claro, porque descoincido com as grandes guerras. Com as grandes guerras. E então? Por estar relacionado ou por ser apenas uma coincidência? Sim, para vender, para vender a borracha, porque estava a haver muita procura. Ok, claro. E, pois, quando tu começas a montar as coisas, depois, ah, faz sentido. Quando tu olhas para o mapa, às vezes o pico é aqui, é de 14, o final ali nos anos quase 20, depois o meio do século, não é? E, pronto, essas comunidades são comunidades que não são tradicionais, como indígenas são aí, são pessoas, são comunidades que sempre tiveram na floresta, são um bocado um híbrido, não é? Portanto, estão lá há 100 anos, basicamente, ou algumas com 50, muitas delas, o fundador ainda está vivo, portanto, percebes, está ali, mas já tem uma segunda, terceira geração que já nasceu ali, mas, portanto, são, obviamente, populações locais e são de lá, mas não são aquela nossa perceção de indígenas, sei lá, com tradições todas e com o espiritualismo, então, não sei o quê, portanto, mas não deixam de ser da Amazônia, até assim, é também interessante. E nisto? Epá, mas eu chego lá, eu já na minha viagem, eu tinha saído da Argentina e estava muito que, e tinha participado em, em, em muito de, 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 trabalhava, trabalhava no outro dia, mas também que estava muito a trabalhar com uma ONG que trabalhava nos bairros sociais, tive um ano inteiro a fazer, a fazer levantamentos nos bairros sociais, eles construíram, que era uma ONG que se chama-se um techo para mim país, que eu acho que tentas... Um techo? Um techo, depois eu falo muito rápido. Um techo para mim país, está em toda a América Latina e a ideia é, eles vão fazer um levantamento ao longo do ano e depois há uma etapa em que eles constroem uma casa, se relacionam, famílias em piores condições e constroem, os voluntários vão todos um fim de semana e constroem várias casas em cada, em cada favela para, para determinadas famílias. Um bocado é o ponto zero, não é, tipo, não é a ideia, tipo, olha, agora vamos, vamos, estas pessoas vão ter, vão ter uma casa, não, é o... O básico. É o tipo, exato, que é a maneira como vivem é abaixo do básico, percebes? Portanto, é livre simplesmente um, embora, ter alguma mínima de condição, não viver no meio da lama e, tipo, pelo menos ter um chão, madeira e tal, um teto onde não chove e tal. Portanto, eu tinha muito esta coisa de não só construir com as mãos, como ser mais imediato o meu trabalho, tipo, arquitetura, eu tinha aquela coisa de, demora muito tempo, não é? Gasta a desenhar, só daqui a um ano começa uma obra porque tenho que passar por 20 mil processos e não sei o que, não sei o que mais. Portanto, eu precisava disso, estava à procura disso e, de alguma maneira, ou seja, isto para dizer que não, estava lá na minha cabeça quando andava à procura, quando andava na viagem, até na Kombi eu estive à procura, ainda fui contactar umas pessoas, eu gostei muito do Medellín e do projeto que eles estão a fazer na recuperação das favelas em Medellín e tentei investigar se dava para trabalhar ou não, é pá, mas é muito difícil, já está muito burocrático, como eu já é um país bastante civilizado, ainda bem, não é? Tipo, já para entrar naquele moto e já tinhas de ter a segurança social, aquelas coisas que um gajo que eu estou a viajar não quero. Não, não tens tempo, não queres, eu pelo menos estava a querer uma coisa mais rápida. Mais rápida não, mais eficiente. É a parte que às vezes também viajamos para o terceiro mundo ou outro, ou outro mundo é não ter tantos trâmites, não é? Tipo, as coisas serem mais imediatas, sejam, sejam, a burocracia é menos pesadona, não Sim, sim. Nós procuramos, acho que também é uma coisa que às vezes fascina um bocado viajar para fora da Europa, fora da Europa e fora mais do mundo civilizado ou desenvolvido. E então, eu estou lá, eu mal chego lá, é pá, eu fiquei doido com a comunidade e eu começo a perguntar, é pá, estaria para construir aqui uma casa, dá para construir qualquer coisa, é pá, ninguém me lembra, é como óbvio, tipo, dizia isto, que eu estava com uma cerveja na mão ou que eu estava a passear na rua e ninguém me lembra. Eu vou construir uma casa, tipo isso, é pá, e os gajos, não sei se eu vou lá vou a sério, rio, não sei se eu sei o quê, é pá, mas não sei se foi existência, se foi que eu comecei a mostrar credibilidade e os gajos começaram, tipo, talvez mas pá, se calhar há aqui uma hipótese, pá, descobri que uma ONG, que, ah, porque esta comunidade não estava, era onde uma ONG está a instalar, instalou um super programa de, que eles chamam, é um núcleo de floresta, então que eles instalam de maneira de, porque esta outra ONG, que é a Fundação Amazonas Sustentável, agora disse mais calmo, com mais calmo, a Fundação Amazonas Sustentável tem a ideia de que para proteger a floresta é muito importante que as pessoas fiquem, portanto, para manter a floresta em pé, eles querem consolidar as pessoas lá, porque eles acham que as pessoas são, se há haver um desmatamento, as pessoas vão parar com, se houver uma comunidade lá, vai haver uma resistência qualquer. Nem sempre, mas, pelo menos, às vezes as pessoas são deslocadas, mas sempre é uma... Há uma resistência qualquer. Sempre há uma resistência. Há um barulho, alguém pode, sei lá, tipo, ou nem que resista fisicamente ou pode fazer queixo, enfim. Sim. Então, e eles tentam fazer, portanto, levam um núcleo, o que eles chamam de núcleo, que tem várias coisas, que tem, tipo, uma escola, tem, tipo, uma farmácia, tem uma casa para um professor, que é muito difícil levar professores para o interior, e então, todos, e esse núcleo dá, pá, uma coisa super altamente high-tech, tem, tipo, um ecrã plasma ligado à internet, e os alunos têm todas as aulas com o professor que está em Manaus. Ok. É absolutamente incrível. Eu tive um tela à escola, antigamente em Portugal. Pá, exato, exato, e é, só que a diferença é que tens videochamada entre, já, João, agora vamos à comunidade de Tombira, bom dia, alunos fizeram o exercício de hoje, digam lá qual que é a resposta, então os gás estão numa câmara a dizer, sim, sim, fizemos o exercício, achamos que é isto, isto, isto. Pá, é incrível, é incrível. No meio do mato, no meio do que nem tens sinal de tala móvel, de repente tens assim uma cena, assim, altamente de ficção científica. E pronto, esta ONG tem uma, para além disto, tem também uma bolsa que dizia, que chegou a cada comunidade, tinha um valor e dizia, olha, vamos propor uma bolsa que faça uma coisa qualquer para gerar renda da comunidade. Portanto, a comunidade reúne-se e decidiu, olha, tanto podia ser um barco para pescar, para levar, para transporte, para a escola, seja para fazer uma pousada, seja para fazer uma casa de artesanato, portanto, enfim, a comunidade decidia o que é que queria e era uma coisa para de benefício de todos. Esta comunidade já tinha sido uma casa de artesanato. E o diretor da ONG foi lá, durante o tempo que nós estávamos a fazer esta atividade, a primeira, a atividade das três semanas, e ele virou-se e disse, e eu perguntei-lhe, olha, já sei cá esta bolsa, será que é possível, sou arquiteto, posso propor um projeto, não sei o quê, e eu disse, pá, podes, mas a comunidade tem que votar. E eu, é pá, pronto, tudo bem. Depois de fazer a campanha. É pá, tem que votar, tem que votar no projeto, ou seja, votar no sentido de tem que aprovar o projeto, era mais isso que eu queria dizer. E pronto, está bem, então eu apresentava à comunidade e logo vemos se a comunidade aceita ou não. Pai, então estive ali dois dias a preparar o projeto, a desenhar à mão, não sei o quê, também é muito difícil de como é que, portanto, uma comunicação que para mim é muito evidente, a maior parte do pessoal ali até é analfabeto, portanto, chegar com um desenho de uma planta é difícil, porque eu senti isso de quando estava a apresentar o projeto, eu estava assim com a comunidade toda reunida e já tinha passado, já eu estava, já tinha ficado depois da atividade, fiquei lá, já toda a gente tinha se ido embora, fiquei eu sozinho e eu estou a apresentar o projeto, é pá, eu ia tentar, tinha umas plantas desenhadas à mão, não sei o quê, uns cortes, umas perspectivas, pá, eu vi assim a comunidade lá para mim, mas sabes quando não estás a perceber se estás a passar a mensagem, sabe? Eu já lembro, tipo, como olhar meio vazio, tipo quando um aluno está a se trair de olhar para a professora. Imagino, eu não sou professor, mas imagino que deve ser, não é? Tipo, eu não sei se estou a professora, pá, e depois é uma portuguesa, portugão exata, estás a ver, tipo assim, mas vai estar a olhar para mim, tipo, quem é que é este gajo, o que é que este gajo está para aqui a dizer, o que é que ele quer? É pá, e eu diria, não sei porquê, deve ter tido uma sorte, há pá, um gajo que salta nos gajos mais carismáticos, salta assim para a frente e diz, pá, é pá, esse projeto é até muito legal, assim, uma coisa qualquer, tipo, pá, e de repente aí toda a gente diz, uau, é isso mesmo, anda o projeto, e eu, opa, ainda estou para perceber se o gajo realmente percebeu o projeto ou não, mas olha... Mas se calhar ele viu que tu eras uma pessoa, apesar de não ter percebido o projeto, e diz, pá, bom, já era este gajo. É pá, se calhar, gostou, pá, era uma fácil ideia, tive mesmo muita sorte. E pronto, pá, a comunidade aprovou o projeto e então eu fiquei efetivamente lá, a viver, a primeira pessoa de fora a viver naquela comunidade, para construir, é pá... Portanto, tu foste fazer um estágio, e claro, com outros menes, de três meses. De três semanas. Três semanas. Um estágio que não tinha nada a ver com a arquitetura, não tinha nada a ver com a arquitetura. Sim, era só, tipo, para interagir com o pessoal. Interagir. E depois, a gente, o pessoal vazou e tu ficaste lá, fizeste este projeto e foi provado e agora ias começar a fazer uma casa. Exato. Ok. De seguida, sim. Tipo, ou seja, há três semanas eu nem sequer sabia de que ia estar aqui. É pá, é isso. E depois quando contavas alguém, mas como assim, vai ficar aí, não vens agora para a Argentina. Sei lá, já tinha coisas combinadas na Argentina, porque a minha ideia era depois voltar para a Argentina, sei lá, arranjar trabalho lá, assim, assim, enfim. Enfim, e foi-se desenrolando, não é? E pronto, e fui ficando. É pá, foram seis meses intensos, não é? De um gajo estar ali, não é o teu sítio, não é? Tipo, é o sítio, é que, pá, não há maneira de dizer. Tipo, um gajo está na Argentina, é um outro lado do mundo, é uma cultura diferente. É pá, mas há muita proximidade. Ali era nem haver uma linha de conversa, estás a ver? Tipo, o que é que tu conversas? Tipo, sobre filme? Sobre o... Estás a ver? Tipo, a televisão tinha chegado lá há pouco depois, imagino que sabe. Eu senti isso muito... É pá, em África, quando, pá, ficava, a maior parte das vezes ficava com locais. E curtia Boé. É, mas lembro-me de sentir que, às vezes, curtia ficar com um ocidental, para falar de, pá, de Game of Thrones, ou pá, nem tem que ser... Pronto, pá... É pá, é evidente isso. Algumas coisas... E acho que, pá, às vezes, parece que conheço um bocado de viajantes que só querem estar mesmo com locais e tudo bem, obviamente. Mas parece que até... Até porque os viajantes, por vezes, podem ser um bocado... Intrusivos? Não, eu ia dizer, mas, de uns para os outros, podem ser um bocado tipo, ah, eu é que sou grande viajante, eu é que fico sempre com os locais. Pois, há essa competição, não é? É, e, pá, eu não alimente nisso. E admito que, às vezes, curto, para variar, ficar com ocidentais por causa precisamente disso. Tipo, há certos temas... Não é? Eu contigo, por sermos dois portugueses, provavelmente tenho mais em comum em termos de temas do que com o típico espanhol. Sem dúvida. Abraço as exceções, não é? Mas se eu falar com o espanhol sobre o soccer de ser um gajo espetacular, ele não vai saber se quer ganhar o soccer, portanto, já... Pai, há referências, gato fedorente, sei lá, eu fui também para a Argentina, achar eu vou só mudar com as trans... Nem sim, mas já tinha um grupo português, não é? Tipo, há uma coisa qualquer que te... É isso, é, saberes, tens um gato fedorente, isso faz-te lembrar-me a ser um gato fedorente e rins-se os dois ao mesmo tempo. O gato fedorente, alguém conhece? Pai, estás a tentar explicar, é, pá, é que há uns gajos muito bons em Portugal, é tipo, pá, já se perdeu. Exato, já perdeste a piada, depois há um que é muito alto, que me tocou muito... Não dá, não é? Tipo, e então tens aquela coisa muito mais imediata. Mas pronto. E tu queres aprovar um projeto e... Pronto, ficámos a construir, é pá, e aí é o desafio de estar lá e depois há um bocado que eu tentava fazer, que é, eu sou um gajo de fora, a fazer um projeto, estás a ver, tipo, como é que esta mata não desperta e não manda embora, se o gajo não se pode enxatear comigo, não é? Tipo, estou sempre dependente, não posso armar-me ali. E, estás a ver, tipo, isso acho que foi das coisas mais interessantes de experiência pessoal, estás a ver, tipo, por ti mesmo, porque há uma diplomacia constante, tipo, de... Também nunca seria um gajo, estou a trabalhar, nunca seria, mas há uma diplomacia constante de, é pá, para isto acontecer, obviamente eu também estava a perceber que estava a fazer uma coisa que, é pá, olha, que ia-me lembrar, não é? Mas eu sabia que era muito... Era muito... Era muito... Como é que se diz? Uma posição naquela que eu nunca tinha estado, se calhar. E era frágil, porque se um gajo é que ele se chateasse comigo, eles mandavam-me embora, tipo, olha, estamos fartos aqui do Portuguesa... Mas como é que era a hierarquia? Tipo, tu eras, tipo, mestre... Isso é o que eu fiz foi, pronto, o que eu tentei fazer foi, e não foi, tipo, planeado lá, que uma coisa maquiavela, que não, eles... Aquilo havia um grande, havia um grande tutorial, aquela comunidade tinha sido fundada por um senhor que fazia barco, portanto, havia barcos com madeira, não sei o quê, portanto, e todas as pessoas que foram primeiro para lá eram mercenários, eram carpinteiros de... Os gajos tinham uma... Os gajos sabiam trabalhar com madeira, como eu nunca saberei, estás a ver, tipo, já nem falta muita vida, mas não vou saber, porque os gajos sabiam muito, não é? Então, portanto, muito facilmente, até por parte lógica, toda a parte construtiva ficou muito nas mãos deles. A mim era mais a ideia de... Pá, o que eu tentei foi um bocado... Pá, os gajos têm... Constrói um... Isso é um bocado de arquitetura, mas é... Constrói tudo... Repetem o modelo, estás a ver, tipo, a porta tem um 80 por 2 metros, uma genal tem um metro por um metro, e tem uma chapa de zinco, que é a coisa mais barata, e põem por cima. E depois, queixam-se estar muito quente em casa, e eu, tipo, pois, como não? Tens uma chapa de zinco em cima do telhado, quando fazem 50 graus. E então, foi um bocado isto, pá, existem outras maneiras, existe um... A porta pode ser diferente, uma janela pode ser diferente, portanto, tentei fazer um bocado um laboratório de arquitetura, à medida que o que... Que ia sendo feita a obra, mas totalmente, toda a coordenação de... De obra do líder, na altura, que era um líder. Pá, que era um gajo impocável, era super carismático, também era um gajo... Depois eu vim a perceber porque eu fui fazer outras construções, e, de facto, depois também depende muito do grupo de pessoas, não é? E ali tinha uma figura, que era o Roberto, era o seu líder daquela comunidade, pá, que era um gajo impocável, era só rir com ele o tempo todo, e era muito... e era carismático, as pessoas seguiam, e o gajo também confiou em mim, portanto havia uma confiança muito mútua, muito, muito, muito fixe. Ainda agora voltei há três semanas, fui lá outra vez... Ok. Pá, para ver... Pá, estava com saudade, sei lá, estava a ver aquilo tudo, e... É pá, foi incrível, foi assim uma... Quer dizer, tipo, foi bom de ver... Passado oito anos? Passado oito anos. É. Então tu disseste que falaste em as suas construções, não te ficaste só por um acaso? Não, depois, essa eu consegui fazer, foi inaugurada, não sei o quê... Depois, eu antes... Depois eu queria fazer uma viagem pela China, não sei o quê... Ah, não, isso foi depois. Depois eu estava com a ideia, tipo, é, tu quer fazer mais uma proposta? Comecei a falar com pessoas, sempre a minha preferida reunião de cerveja na mão, aquela quando estás só falando de coisas, não sabes se vai acontecer ou não, mas estás a fazer projetos. E disse, então, olha, se calhar eu já soube de umas bolsas que há em Portugal, vamos tentar fazer, assim consigo financiar, consigo arranjar um apoio. Vou financiar uma próxima construção, não sei o quê. Voltei a Portugal para, porque adiantaram uma bolsa da DG Artes e consegui essa bolsa para construir uma pousada noutra comunidade. Ok. Pronto, então voltei para a Amazônia, mas para outra comunidade. Pá, esta comunidade muito mais isolada, portanto, aquela que tinha... É pá, aquela... Isto são histórias extra-histórias, quer dizer, tipo, como aquela era a base da ONG. A ONG era, assim, das maiores ONGs a trabalhar na Amazônia, que tinha sido um gajo politicamente muito importante no Brasil. Portanto, há muito dinheiro a entrar para a Amazônia, percebes? Então, e o Estado quase dá aquela... Dá a destruir pelas ONGs e aquela é uma das que tem mais dinheiro. E pá, e muita gente vai querer saber o que é que está... Sei lá, já estiveram lá desde a família real norueguesa. E quando estivam lá, teve o vice-presidente da Google, o presidente mundial da Coca-Cola. O que é? Pá, tu estás a ver, estás a ver, tipo, uma... Uma comunidade isolada no meio da Amazônia. Pá, isso é que é incrível, estás a ver. Tipo, tu tens o presidente mundial da Coca-Cola, nunca tinha visto a cara dele, mas é um gajo, obviamente, com uma certa importância, não é? Ou com o seu... É, um gajo, sim. No meio... Comer no meio da malta toda da comunidade, que não fazem a mínima ideia do que é que é o gajo, estás a ver, tipo, qual sabem, obviamente. Mas, lá, é tipo... Isso é muito fixe, pá. Isso era... É uma... Ali havia um contraste. Pá, quando eu fui para a outra comunidade, nada a ver, não havia... Pá, não havia sequer... Aí nem sequer havia internet, não havia... Na outra havia a gerador durante duas horas por dia. Ali nada, havia gerador para ligar a eletricidade até às nove da noite, para depois toda a gente dormir. E pá, e aí bateu-me um bocado mais aquilo que estavas a falar há bocado, o precisares de ter alguém que... Pá, que não há... As conversas repetem-se, estás a ver, tipo, são sempre as mesmas histórias. Tipo, tu não... E tu não és dali, estás a ver, tu não tens... Não tens o... É muito... A partir de... Aí foi um isolamento grande. E pá, e o tempo na Amazônia é muito longo, estás a ver, tipo, não há muita coisa para fazer, tipo, tu acordas muito cedo. Vais pescar? Gostas de pescar? Fui com os gajos, é pá, coisas incríveis, há gajos que caçam com arco e flecha. A sério? A sério, não sei a gajos que... Não, não, nunca fui, tipo... Arco e flecha é muito... Fui para... Fui a motorista, disse-lhe a ver como é que é, estás a dizer, tipo, este gajo caça com arco e flecha, deixa-me ver. Isso é muito a ramo. Pá, é incrível. Nunca vi ninguém a buscar aquela flecha. É incrível, os gajos são... É pá, os gajos, aquilo, é uma mestria. Essa é SONG, até treinou uns gajos para os Olímpicos do Rio, indígenas, para participar nos Olímpicos do Rio do Arco de Tirar ao Arco. E agora vão também a estes novos Olímpicos. É pá, mas pronto, mas depois com arcos todos daqueles de, sei lá, de fibra de carbono, nem sei o que é que é feito aquilo, não é? Obviamente não têm a mesma preparação, não é? As gajos são boas é com uma coisa feita por eles e naquele registro. E aí acabaste por ficar quanto tempo nessa... E aí fiquei, também seis meses, porque aí estava a jogar com o tempo do visto. Pá, mas aí lá está, como estou a dizer, a outra correu muito bem, essa não correu nada bem, tipo, a comunidade era super fragmentada, pois é isso. É a comunidade, escravo. É esta ou outra comunidade. Não tinha percebido, sim. Assim, essas chamam-se Tiririca, pá, super fragmentada, as pessoas... Pô, é que é sempre interessante também um bocado das viagens... A viajar é uma passagem superficial para os sítios onde estamos, não é? A menos que fique assim tanto tempo como te fizes, não é? Porque tu, quando chegas e vês tudo, tens uma ideia, não sei o quê. Pronto, e depois quando tu mergulhas mesmo, que é uma sociedade em ponto pequeno, aquela pessoa não se dá com aquela, não sei o quê. Há mil e um problemas graves, não sei o quê, enfim. Tu começas mesmo a perceber a densidade daquilo tudo. E aí foi mais complicado, e depois como a obra também não avançava, e sempre naquela diplomacia, tipo, nunca me quiseram expulsar, mas não... Não, não, não estou a dizer isto, nem estive perto. Eram mais entre eles que não se entendiam, portanto comecei a ver que havia pessoas que estavam... É sempre um bocado a achar que alguém estava a ganhar alguma coisa com aquilo. Quantas pessoas tinham, mais ou menos? Esta tinha, pá, aí 25, 30. Ok. Portanto, a obra pura e simplesmente não avançou quase nada em seis meses. Eu fui-me embora, pá, ainda tentei deixar as coisas para eles acabarem, mas não... Ainda fui lá agora ver. Eles acabaram parte, passado oito anos, mas mudaram o projeto, fiquei um bocado triste com... Mas a outra ficou fixe? Não, a outra também não resultou. Porquê? É pá, aí daria-te outro programa que é, é pá, é coisa comunitária. Pronto, lá está, isto, este, este... É que tu começas a perceber que depois aquilo que parece um quadro perfeito daquela pessoa, que são todas espetaculares aqui, pá, depois é uma questão das pessoas que não se entendem. Estás a ver, tipo, é uma sociedade em tamanho pequeno. Mas como é que sentes, pá, de ter dedicado tempo a uma cena que acabou por não soltar? É pá, tenho pena, não por uma vaidade qualquer de desenho, porque depois de todos estes projetos que a ONG fez, todos estão a passar mal. É porque as pessoas não se estão a entender, mas... É pá, mas também não quero com isso desistir da ideia que é possível, porque a ideia... Claro! A ideia é boa. Simplesmente, provavelmente, agora, pá, sabendo, sei que podia haver uma maior preparação para gerir um equipamento, tipo, não sei, porque também entregaram um equipamento. Eles nunca pediram, estás a ver? Tipo, alguém diz que vão lá, olha, como é que é? Queres aí, temos aqui dinheiro para ti. O que é que queres fazer com este dinheiro? Casa de arsonato? Boa. Queres uma casa de arsonato? Então, vá. Nasceu de uma casa de arsonato? Então, e agora? Pá, depois aquela família, não se está com aquela família? Quem é que tem a chave? É esta família? Então a outra fica chateada, tipo, então revolta-se, não é? Enfim. Ser humano, pá. E então ali fechou, pá, e na casa do Tumbira, ficou as pessoas, tipo, coçam logo a fazer cartesanato cada um em sua casa, com uma casa de arsonato, com equipamento fornecido por marcas, não sei o quê, e está lá, tipo, à espera que alguém se resolva, aquele embrogue, uma teia complicadíssima de relações sociais. Pá, às vezes os puristas vêm um bocado com aquela onda de que, pá, nas comunidades é que é o verdadeiro entendimento inter-humano e o amor disto e daquilo. Pá, e a verdade é que está tão sujeita a mesquinheços que se calhar como grandes comunidades, não sei, pelo menos, ou o contrário também, ou as grandes comunidades também estão sujeitas a serem boi-amorosas umas com as outras, com as pequenas, na verdade não sei se haverá, assim, uma grande fórmula secreta. E pá, e não com esta história de dizer, pá, então está tudo posto em causa, não é? Tipo, naquela expressão que eu tive... Não queria fazer passar isso, mas sim, só para dizer que realmente é interessante o facto de determinados, tanto os problemas como coisas boas, acabarem por perseguir a espécie humana, para a mulher e para o pior, sendo em comunidades maiores. Sim, foi super intenso esta ideia de... e o gajo estar de fora, não é? Tipo, depois eu estava a ler coisas naquela altura do White Man's Burden, não é? Depois aquele até o poema do Kilby, que o gajo... e eu estava assim, pá, eu venho para aqui, esta... porque é que eu estou aqui, as pessoas têm que estar na sua, eu tenho para aqui a intermeter-me e não sei o quê, pá, mas também eu fiz com o ano e o ter voltado lá, um bocadinho mais leve em relação a isso, não é? Da ideia de... porque depois eu achava que não tinha funcionado, tinha sido por causa do projeto que era feito por mim, que era um gajo de fora, enfim, pá, e não, e foi bom também eu voltar e perceber, tomar as raiva nisso, pá, tipo, porque também houve coisas muito positivas a sair, às vezes, que eu encontrei uma miúda que conhecia, quando eu estava lá era mim, mas agora, sei lá, está mal adolescente e está a fazer um super projeto, tipo, os guardiões... como é que se chama? Os Guardiões da Floresta, então, reunem os miúdos e está, tipo, nesta onda anti-Bolsonar, às vezes, sentiram que eles têm que ser os guardiões, eles que vivem lá, têm que ser os protetores da floresta, então querem começar a movimentar, então tem um vídeo super, não sei, porque eles estão todos, tipo, juntos e a dizer, nós somos os Guardiões da Floresta, não sei o quê... Mas é mesmo Guardiões da Floresta que se chama? É pá, tem, por acaso, se... Esquisa e deixa no comentário deste vídeo, quando saís. Está bem, está bem, está bem. Portanto, em casa só pode... É pá, vale muito a pena, é impressionante a dizer, portanto, ou seja, isto é uma miúda que, provavelmente, se não tivesse este contacto com pessoas, se não tivesse tido esta influência internacional de malteiro lá, esta miúda conseguiu abrir um mais um mundo ainda, não é? Tipo, isso é maravilhoso, a parte positiva. Ainda bem que acabamos de uma nota extremamente positiva. Pá, obrigado por ter agindo. Pá, obrigado. Quero dizer, pessoal, não sei se tens páginas ou não, cenas. Não, de fato, não. Mas, pronto, há o documentário sobre a tua viagem. Roots, que há no Vimeo. Chama-se Roots, podem encontrá-lo no Vimeo, R-U-T-Z. Podem alugá-lo durante 24 horas por 2 horas e meia, uma cena assim. Eu já a vi e recomendo. E, quanto a mim, podem seguir as minhas próprias aventuras no meu Instagram, em Pedro on the road. Podem também comprar os meus livros, tcharam, em daquiali.com e até apoiar a Metamorfose Ambulante, que ela precisa do vosso apoio, em patreon.com barra Metamorfose Ambulante. Até para a semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho